Senador, talvez seja um pouco importante nesse momento olharmos para a nossa própria casa. O senhor falou de supostos abusos de tribunais superiores e eu te pergunto também. A Comissão de Atividades de Inteligência do Congresso, a SECAI, se reuniu pouco desde que as primeiras suspeitas de uma estrutura paralela de investigação começaram a parar sobre o Congresso. E, inclusive, manteve o Alexandre Ramagem na estrutura da SECAI, apesar dele ser uma figura central nessas supostas irregularidades, nessas suspeitas. Antes de criticarmos um pouco o STF e a atuação de ministros, não seria um pouco necessário criticar e contestar também as atuações da SECAI que não avançaram, que não mostraram maiores diligências, maiores operações e mais documentos em relação ao caso, que talvez tivessem evitado esse tipo de atitude de outros tribunais? Gabriel, hoje pela manhã eu recebi no meu gabinete, antes de vir para cá, o senador expreendeu a mim. E ele me relatava o fato de que a SECAI, em outubro, 20 ou 25 de outubro, peticionou a ABIN, a Polícia Federal e a CGU e ao próprio STF pedido de informações a respeito desse episódio que é o monitoramento de pessoas, reoferenciamento. E esses órgãos simplesmente não informaram ao Senado, disseram que não podiam informar porque havia um processo judicial ocorrendo. Então, há um certo desrespeito aí à atividade do próprio Congresso, que tem a obrigação e tem a missão constitucional de fazer esse trabalho de fiscalização dos órgãos de inteligência. Isso foi informado hoje, inclusive, ao presidente Rodrigo Pacheco e ele me disse, inclusive, que o ofício que havia feito ao STF pedindo essas informações seria ditado com as informações solicitadas pela SECAI. Agora, tem uma questão aí que eu acho bastante relevante. Veja, nós estamos aqui discutindo o Brasil, não, nós estamos discutindo a centralidade do papel político que o STF tem hoje no país. Quando eu comecei falando que é uma desfuncionalidade na nossa democracia, ela se concretiza com a nossa conversa. Por que nós estamos discutindo o papel político do STF dentro da democracia brasileira quando o princípio da inércia do judiciário define que ele necessariamente tem que ser provocado? Porque os ministros do STF, em via de regra, têm falado a respeito de política, têm falado a respeito de políticas públicas, têm opinado a respeito de decisões parlamentares e, na verdade, têm se tornado centrais nesse processo de discussão política. Então, isso em algum momento tem que ser reparado. Eu acho que o STF tem que voltar a fazer o seu papel e falar nos autos dos processos.